Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados necessários com a visão das crianças. Vamos falar sobre a importância da qualidade e da sustentabilidade da água. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas da capital paraense. Venda nas ruas exige rapidez e criatividade. Semana Nacional dos Quadrinhos acontece no Cintur. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as fiscalizações no comércio e no trânsito de mercadorias. Hoje é quinta-feira, 29 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde infantil. Após terem aproveitado, descansado e brincado muito no período de férias, as crianças agora precisam enfrentar o desafio do retorno ao período escolar. e as atividades extracurriculares. Além das preocupações e dos cuidados com o uniforme e material escolar, outras providências em torno da rotina de aprendizado das crianças é importante. É importante também que os pais estejam atentos com a saúde e da visão dessas crianças. É na sala de aula que a maioria dos problemas de visão são percebidos. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das crianças em idade escolar podem ser portadoras de algum tipo de deficiência visual. O oftalmologista Edgar Botte explica que pais e professores devem ficar atentos. Se os pais usam óculos ou os parentes mais próximos, geralmente esta criança tem grandes chances de usar óculos também. Se ele começa a assistir televisão muito de perto, se ele aproxima todos os objetos para ler, ver ou desenhar de perto, se ele se aproxima muito é porque ele não está enxergando direito. Aí quem vai diagnosticar isso? Um oftalmologista. No consultório do médico, a maioria das crianças atendidas apresentam miopia, a dificuldade de focar os objetos distantes. 20% também astigmatismo, uma visão distorcida ou borrada. E 10% hipermetropia, a dificuldade para enxergar os objetos próximos e principalmente para leitura de textos. Quanto mais cedo for tratada uma deficiência visual, maiores serão as chances de ele atingir a visão plena, chegar a 100%. Então se ele tiver dois anos, um ano, e a mãe perceber que ele não está enxergando direito, não está fixando, é a hora de consultar um oftalmologista. Mas geralmente, se a criança nunca manifestou qualquer dessas deficiências evidentes, mas você desconfia, faça um exame pré-escolar. Antes de ele começar a frequentar a escola, é bom que ele consulte um oftalmologista, porque às vezes com um olho ele está enxergando bem e com o outro não está. E isso é muito frequente. Em casos mais raros, as crianças apresentam estrabismo e catarata. As doenças representam de 2% a 4% dos atendimentos. Nesses casos, é importante observar a criança desde o nascimento. Se for catarata, a cirurgia de correção ocorre após 30 dias de vida. Para estrabismo, há tratamentos alternativos. A criança segue o passo a passo e é reconhecida com o diploma e nem precisa fazer a cirurgia de correção. Antes de tratar por cirurgia, se faz primeiro o uso de óculos. Se o óculos, por si só, resolver, equilibrar os olhos, ótimo. Se os óculos não forem suficientes, se usa também o tampão. São os oclusores oculares. Como se faz a oclusão da criança? Geralmente, no período em que ela está com a maior atividade ocular. Na escola, na televisão, ou no computador, ou fazendo os deveres de casa. Geralmente. Se a oclusão não resolver e a criança continua desviando o olho, aí se parte para a cirurgia. O check-up ocular nas crianças deve ser realizado até os 6 anos de idade, para que no futuro ela apresente um desenvolvimento pleno. As crianças, elas são muito atentas às vezes. Elas mesmo hoje sabem, pai, eu não estou enxergando bem com esse olho. Esse olho está doendo, esse olho está lacrimejando, ou tem dores de cabeça muito frequentes. Um grande percentual das dores de cabeça vem das deficiências visuais. E geralmente, quando a criança diz assim, dói a minha testa, a dor de cabeça frontal, geralmente é algum problema de olho. Servidores das secretarias municipais de saúde e educação realizam uma manifestação no prédio da prefeitura de Marapanim, no nordeste do Pará. Os funcionários reclamam do atraso no pagamento do salário do mês de dezembro passado e também pedem melhorias de condições de trabalho. Os manifestantes ocuparam várias salas e os corredores da sede municipal. E falando em protestos, trabalhadores das centrais sindicais reivindicaram por melhores condições de trabalho aqui em Belém. 28 de março foi o dia nacional de luta e mobilização em defesa da classe trabalhadora. Em Belém, dezenas de manifestantes foram às ruas. Então esse trabalhador não vai pegar seguro de desemprego. As mulheres entram para fazer o rejuízo, não passa seis meses, esse não vai pegar seguro de desemprego. Sete sindicatos participaram do manifesto. O protesto saiu da escadinha do cais da Estação das Docas e subiu a Avenida Presidente Vargas, em direção à Avenida Nazaré. O trânsito ficou lento durante todo o ato. A categoria pediu mais emprego e a garantia dos direitos conquistados pelos trabalhadores. Eles também pediram a anulação da medida provisória do governo federal que reduz o benefício do seguro-desemprego, os abonos salariais e pensões. A manifestação encerrou no início da tarde. Economia ao desemprego no Brasil repetiu a taxa de 2013 e ficou em 4,3% em dezembro do ano passado, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. Assim como no ano anterior, o índice no ano passado é o menor desde o início da série histórica, em março de 2002. Considerando todos os meses do ano passado, a taxa média também foi a mais baixa da série e atingiu 4,8%. Em 2013, havia sido de 5,4%. Está acontecendo em Marabá e Parauapevas, no sudeste do Pará, uma operação de fiscalização no comércio e no trânsito de mercadorias. Servidores da CEFA foram deslocados de Belém para participar da operação que verifica o cumprimento das obrigações dos contribuintes do ICMS e a regularidade fiscal das empresas. E esse será o tema da nossa entrevista de hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Nazaré o diretor de fiscalizações da CEFA, o Célio Calmonteiro. Obrigada, Célio, por estar aqui conosco. A gente lembra também que você pode participar da nossa entrevista. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com o Célio, basta ligar para a gente através do 40 06 9211. Vamos entender o seguinte, Célio. Essas operações fazem parte da rotina da CEFA. Por que elas são tão importantes? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos do Nazaré Notície. Operações desse tipo são importantes para todos, porque ela visa justamente coibir a fraude fiscal, trazendo a justiça fiscal no âmbito de todos aqueles que ao final do mês pagam regularmente seus impostos. Agora, de que maneira elas acontecem? Esses fiscais percorrem o centro comercial e o que eles fiscalizam? Perfeito. Essa operação, especificamente, está acontecendo em dois níveis. Em dois níveis e em dois locais. Em dois níveis, porque ela está sendo desenvolvida no âmbito do trânsito. Nós estamos fiscalizando as mercadorias que chegam em Parauapebas e saem daquele município, através de servidores especificamente deslocados para essa função. E estamos fiscalizando o comércio local de Parauapebas e Marabá, através de servidores que realizam o que nós denominamos de porta a porta. Porta a porta, contribuinte a contribuinte, de uma determinada região do município, será visitado e será verificado. Se ele possui inscrição estadual para o funcionamento, se ele possui os documentos necessários ao exercício do comércio, se ele está emitindo o documento fiscal em cada operação que realiza. E justamente, quais são as irregularidades mais comuns que estão sendo contestadas por esses fiscais? Como nós estamos trabalhando em dois níveis, a gente tem que separar um pouco. A nível de estabelecimento, ou seja, a nível do porta a porta, do estabelecimento que é visitado por nossos auditores, as infrações mais verificadas são não possuir o documentário necessário ao exercício do comércio, muitas vezes o comerciante somente possui a máquina de cartão de crédito, que emite um cupom que não é o fiscal, ou mesmo um equipamento que não é lacrado pela Secretaria da Fazenda. No âmbito do trânsito, as irregularidades mais frequentes são mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Ou seja, uma parte da mercadoria trafega com nota, outra parte, muitas vezes escondida embaixo da regular, está sem documento fiscal. Agora, Célio, para que as pessoas possam entender, essa fiscalização está percorrendo os shoppings, as lojas de Marabá e Parauapebas. Qual é o prejuízo para o consumidor justamente essas lojas estarem atuando de maneira irregular? Isso é muito importante, Larissa, trazer a consciência da população, no sentido de que toda compra realizada por qualquer um de nós, como consumidores, deve ser efetuada, nós devemos receber um documento fiscal por ela. não ter o documento fiscal faz com que aquele valor pago ao comerciante não seja levado ao final do mês para apuração do imposto devido. E, evidentemente, trazendo com isso falta de recolhimento, prejuízo ao Estado, impossibilidade de que programas de governo possam ser realizados, e a população, ao final das contas, é quem acaba pagando o preço. Agora, essas lojas que forem irregulares, o que acontece? Qual é a medida tomada pelas fiscais? Veja, os equipamentos estão sendo apreendidos, a regularização em relação a esses equipamentos é o pagamento de multa, a multa é lavrada por equipamento apreendido, em relação à carga apreendida, também está havendo apreensão da mercadoria, lavratura de multa, com liberação somente após o pagamento. Agora, o que o consumidor pode fazer? Ele está indo numa loja, essa loja ele percebe que não tem ou o cupom fiscal, ou a nota fiscal. O que ele pode fazer? Denunciar a Secretaria de Fazenda é algo importantíssimo. Diversas ações bem-sucedidas da Cefa ocorreram justamente em virtude de denúncias formuladas por consumidores. Nesse sentido, eu gostaria de disponibilizar a todos os 0800 da Secretaria, 0800 725 5533, para que possamos receber informações desse tipo, de consumidores que, no seu dia a dia, na ida ao comércio, não recebem documentos fiscais de contribuintes que, na verdade, praticam um ato contra a população. A gente entende, Célio, que a nota fiscal cidadã, que é um projeto aqui do governo do Estado do Pará, ele vem nesse sentido, que é para justamente incentivar o consumidor a pedir essa nota fiscal? A nota fiscal cidadã é um projeto de cidadania fiscal, que traz à consciência a necessidade da população de exercer seus direitos. E não somente o exercício fiscal da cidadania, mas também a necessidade que a população tem e o dever de acompanhar os atos dos governantes. Só que tudo passa pelo dinheiro que entra. E o dinheiro que entra é através dos tributos. Agora, Célio, deixa eu entender. Foi escolhido agora inicialmente Marabá e Parauapebas para receber essa operação. Mas a ideia é que circule por todo o Estado, a todo o cronograma de operações. Exatamente, Larissa. Desde 2011, a Secretaria da Fazenda está imprimindo um ritmo muito grande de fiscalizações deste tipo em diversos municípios paraenses. Posso citar alguns aqui a título de exemplo. Já visitamos Itaituba, Santarém, Bragança, Capanema. A própria Marabá já foi objeto de fiscalização. São Félix do Xingu, Redenção, enfim. E o nosso cronograma já está fechado para o ano de 2015 e iremos novamente realizar fiscalizações deste tipo, tanto de trânsito quanto de estabelecimento em diversos municípios do Estado. Agora, quando você menciona que o município de Marabá já passou por uma operação dessas, quando o fiscal vai no estabelecimento em que, de repente, já teve uma autuação, existe um procedimento diferenciado? Essa loja é multada por valores acima? É. Há possibilidade de uma sobretaxa, na verdade, uma aplicação de reincidência por conta da mesma prática, pelo mesmo contribuinte. Isso é possível. Agora, a nível de região metropolitana de Belém, já que a CEFA fica sediada aqui em Belém. Vocês percebem também a quantidade dessas irregularidades cometidas no comércio local? Na verdade, Larissa, eu até gostaria de fazer uma correção. A CEFA é localizada em todo o Estado. A obrigação nossa é estar presente em todo o Estado. É justamente isso que nós estamos procurando fazer desde 2011. Em Belém, também, temos realizado diversas operações nos shoppings da cidade. Acredito que diversas pessoas da população já podem ter acompanhado isso. E no distrito de Coracy, também já realizamos operação, que geralmente ocorrem na proximidade de datas, datas comemorativas, como agora Carnaval, Dia dos Pais, Dia das Mães, que é justamente onde a gente observa o maior comércio de determinados tipos de mercadoria. E é justamente isso que nós gostaríamos de alcançar. Porque, nesse momento, a fraude pode ser maior. Célio, que conselhos você daria aos consumidores para que eles fiquem atentos, justamente nesse estabelecimento, se ele é regular ou não, se ele pratica algum crime nesse sentido fiscal? Sim. Criem o hábito de solicitar o documento fiscal. Isso é muito importante. E observem o que nele consta, se ele possui a validade, se ele possui os requisitos necessários, a própria existência dele como documento fiscal. O site da Secretaria da Fazenda pode elucidar algumas questões, ou mesmo o nosso plantão fiscal, Lanissa. Gostaria de repetir o número e disponibilizar o site da Secretaria da Fazenda. É o www.cefa.pa.gov.br ou através do 0800-725-5533. Obrigada, Célio, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. O Célio é diretor de fiscalizações aqui da Cefa. E eu lembro que, se você quiser participar das nossas entrevistas e também sugerir temas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. E agora nós vamos falar que estão abertas até amanhã no Maranhão as inscrições para o ingresso no cursinho da Cidadania. O projeto tem o objetivo de preparar os candidatos para o Enem e para o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. As atividades do curso preparatório serão desenvolvidas de segunda a sexta-feira no Centro de Ciências Humanas no campus da UFMA de São Luís. E vamos falar da importância da água. A Amazônia é entrecortada por rios. Boa parte da economia da região provém deles, mas o cuidado com essa fonte de renda e de sustentabilidade tem sido poucos. Uma região rica em recursos naturais que constantemente são explorados em larga escala. Não é comum se ouvir falar em projetos para a Amazônia, mas junto com esses projetos vem também a falta de cuidado com o meio ambiente. Os rios são um exemplo disso. As águas tão usadas e essenciais para a vida perdem a qualidade. Nós temos aqui alguns problemas já identificados. O Laboratório de Química Analística Ambiental, do qual eu sou a coordenadora, tem produzido esses trabalhos e mostrado que alguns lugares da Amazônia, como por exemplo Barcarena, a Fora do Rio Amazonas, o Rio Tapajós, o Rio Tocantins, o Rio Xingu já apresenta algum problema de contaminação, seja ela antrópica ou natural. A qualidade da água faz parte de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que aponta limites que devem ser seguidos pelas indústrias e fiscalizados pelo Estado. Caso contrário, podem trazer riscos para a população. Alguns municípios já sofrem com a falta de cuidado, como Barcarena. No município de Barcarena, nós temos um polo industrial onde várias indústrias com as processadoras de alumínio, as processadoras de pigmento, acabam por não atender a lei quando elas jogam nos rios, principalmente no Rio Pará, efluentes não tratados. Então, a resolução 430 de 2011, ela tem lá no seu corpo os limites máximos que essas indústrias têm que obedecer para poder lançar esses efluentes nos nossos rios. Se elas não fazem esse controle, é evidente que os nossos rios, com o tempo, tendem a aumentar a concentração desses poluentes. Então, essas águas, elas acabam refletindo a mesma composição do rio e se esse rio está recebendo aporte de contaminantes sérios, como, por exemplo, o chumbo, o cádio, o arsênio, o mercúrio, acaba refletindo na água dos poços, na água de consumo. Belém possui cinco estações de esgoto. Nenhuma delas realiza o tratamento com eficácia. O resultado disso são rios sem tratamento algum e ainda por cima depositários de todo o esgoto da cidade. Uma água que acaba sendo consumida pela população. Belém recebe a água do rio Guamá. Então, a captação da água do rio Guamá fica a 200 metros da forra do rio Aurá, que vem do lixão do Aurá. Tudo que sai do lixão do Aurá, o chorume rico em metal pesado, ele acaba chegando no rio Aurá, que acaba chegando no rio Guamá e, logicamente, na captação da Cozampa. Nós estamos falando de contaminações industriais, mas a contaminação por esgoto já é uma preocupação muito grande aqui na região amazônica. Você vê cidades grandes como Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Belém, Macapá, já apresentam nas suas orlas, por assim dizer, problemas de contaminação por coliformes fecais. Cinco madeireiras de Tailândia, no nordeste do Pará, foram condenadas pela Justiça Federal a pagar indenizações que somam mais de um milhão de reais por danos ambientais provocados por essas empresas. De acordo com o Ministério Público Federal, as madeireiras foram as primeiras a serem processadas após os tumultos que tentaram impedir uma ação de fiscalização ambiental realizada no município em 2008. A operação Arco de Fogo foi realizada entre fevereiro e abril daquele ano. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, o tempo segue estável com chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima 29 graus. Em Itaituba, no sudoeste do Pará, nuvens carregadas encobrem a cidade. O tempo fica estável. A mínima é 24 graus e a máxima 30. Em São Luís, no Maranhão, o tempo fica parcialmente nublado durante toda essa sexta-feira. A temperatura mínima é 25 e a máxima 33 graus. Faleceu na manhã de hoje, em Minas Gerais, aos 78 anos, o acerviço emérito de Porto Velho, Rondônia, Dom José Martins da Silva. O corpo foi velado na cidade de Santa Rosa e depois trasladado para Tiros, também em Minas Gerais, cidade natal de Dom José, onde será sepultado. Dom José foi o primeiro bispo prelado de Jiparaná entre 1978 e 1982. Depois foi transferido para Porto Velho, onde permaneceu durante 15 anos. É comum aqui em Belém e em outros municípios do estado ver crianças menores de 7 anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada criança acima de 7 anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio da motocicleta, que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa, perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima de acordo com o artigo 244 do Código Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente 192 reais, a suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível. Violência. Quase seis jovens de Belém são assassinados entre os 12 e os 18 anos de idade em cada grupo de mil habitantes. O dado faz parte do relatório sobre o índice de homicídios na adolescência referente ao ano de 2012. Esse número elevado coloca Belém como a quinta capital mais violenta para jovens nesta faixa etária. Outras cidades do Pará, como Ananindeu, Amarabá, Parauapebas e regiões da ilha do Marajó, também apresentam índices considerados críticos, com mais de seis adolescentes perdidos para cada grupo de mil jovens entre 12 e 18 anos. Também é muito comum aqui em Belém encontrarmos nos sinais de trânsito pessoas comercializando diversos produtos. São muitas as pessoas que ganham a vida com esse comércio. Rapidez e criatividade são importantes para as vendas. Carregadores de telefone em um único conector. Antenas para televisão, capas para volantes, frutas, doces, chapéus, uma diversidade de produtos que podem ser comprados assim, no sinal. O trabalho requer agilidade. O sinal fecha e eles começam a abordagem. Nem sempre tem sucesso, mas eles não desistem. Seu Carlos é vendedor há mais de 20 anos. Hoje, vende carregadores e capas para o volante do carro. Mas nem sempre foi assim. Os produtos comercializados variam com a época e a necessidade. É o que dá para o tipo de trabalhar, né? Trabalhar assim como eu estou falando, parte de frutos, essas coisas, né? Como variedades. O tipo de material aqui sai bastante agora pelo inverno, né? Sombrinho, chega o inverno, é bom trabalhar também. Assim como o Carlos, são muitas as pessoas que trabalham dessa forma. O trabalho é bastante dinâmico e os produtos são os mais variados possíveis. Isaqueu trabalha como vendedor ambulante há 15 anos. E a variedade é inúmera, né? São muitos produtos. Quais são os produtos que você está vendendo aqui, Isaqueu? De raquete, antena, tenho acessório de carro, capa de volante, limpador, controle de TV, garrafão de água mineral, né? Variedade. A gente mistura um pouco de cada. Para conseguir vender, vale usar toda a criatividade. E sabe que até a timidez às vezes ajuda. Dona Maria vende doces há 15 anos. Tem vergonha de falar em público. Mas isso não tira o carisma da venda. Oi, senhora, tudo bem? Gostaria de comprar rosquinha, biscoitinho. Gostoso, é uma delícia, entendeu? Eles ganham a vida sim. Cada não que recebem não tira a vontade de uma nova tentativa. São pessoas simples, criativas, alegres, que batalham para ter uma renda faça-sol ou quem sabe até aquela tradicional chuva da tarde. Agora o tema é educação. Termina hoje o prazo para inscrição na primeira edição deste ano do ProUni. A inscrição deve ser feita pelo site na internet. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas já se inscreveram. Nesta edição são ofertadas mais de 213 mil bolsas de estudo. Há bolsas em cerca de 31 mil cursos e em mais de 1.100 instituições de ensino superior privadas. E ainda falando em educação, a partir de hoje os aprovados na Universidade Federal do Oeste do Pará devem procurar o Campus Amazônia em Santarém ou o Campus de Óbitos e Oriximinar para fazer a habilitação. O prazo segue até o dia 3 de fevereiro. E você acompanha ainda nesta edição Semana Nacional dos Quadrinhos Acontece no Centur. Faleceu na manhã de hoje em Minas Gerais aos 78 anos o acerviço emérito de Porto Velho, Rondônia, Dom José Martins da Silva. O corpo foi velado na cidade de Santa Rosa e depois trasladado para Tiros, também em Minas Gerais, cidade natal de Dom José, onde será sepultado. Dom José foi o primeiro bispo prelado de Giparaná entre 1978 e 1982. Depois foi transferido para Porto Velho, onde permaneceu durante 15 anos. É comum aqui em Belém e em outros municípios do estado ver crianças menores de 7 anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada criança acima de 7 anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio da motocicleta que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa a perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos, ele está cometendo uma infração de natureza gravíssima, de acordo com o artigo 244 do Código do Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente R$ 192,00, a suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código do Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível. Violência. Quase seis jovens de Belém são assassinados entre os 12 e os 18 anos de idade em cada grupo de mil habitantes. O dado faz parte do relatório sobre o índice de homicídios na adolescência, referente ao ano de 2012. Esse número elevado coloca Belém como a quinta capital mais violenta para jovens nesta faixa etária. Outras cidades do Pará, como Ananindeu, Amarabá, Parauapebas e regiões da ilha do Marajó, também apresentam índices considerados críticos, com mais de seis adolescentes perdidos para cada grupo de mil jovens entre 12 e 18 anos. Também é muito comum aqui em Belém encontrarmos nos sinais de trânsito pessoas comercializando diversos produtos. São muitas as pessoas que ganham a vida com esse comércio. Rapidez e criatividade são importantes para as vendas. Carregadores de telefone em único conector, antenas para televisão, capas para volantes, frutas, doces, chapéus, uma diversidade de produtos que podem ser comprados assim, no sinal. O trabalho requer agilidade, o sinal fecha e eles começam a abordagem. Nem sempre tem sucesso, mas eles não desistem. Seu Carlos é vendedor há mais de 20 anos. Hoje, vende carregadores e capas para o volante do carro. Mas nem sempre foi assim. Os produtos comercializados variam com a época e a necessidade. Aqui dá para trabalhar, né? Trabalhar assim como eu estava falando, parte de frutos, essas coisas, né? Como variedades, tipo material aqui, sai bastante agora pelo inverno, né? Sombrinho, chega o inverno, é bom trabalhar também. Assim como o Carlos, são muitas as pessoas que trabalham dessa forma. O trabalho é bastante dinâmico e os produtos são os mais variados possíveis. E Zaqueu trabalha como vendedor ambulante há 15 anos. E a variedade é inúmera, né? São muitos produtos. Quais são os produtos que você está vendendo aqui, Zaqueu? De raquete, antena, tenho acessório de carro, capa de volante, limpador, controle de TV, garrafão de água mineral, né? Variedade, a gente mistura um pouco de cada. Para conseguir vender, vale usar toda a criatividade. E sabe que até a timidez às vezes ajuda? Dona Maria vende doces há 15 anos. Tem vergonha de falar em público. Mas isso não tira o carisma da venda. Oi, senhora, tudo bem? Gostaria de comprar rosquinha, biscoitinho. Gostoso, é uma delícia, entendeu? Eles ganham a vida sim. Cada não que recebem não tira a vontade de uma nova tentativa. São pessoas simples, criativas, alegres, que batalham para ter uma renda faça sol ou, quem sabe, até aquela tradicional chuva da tarde. Dezenas de trabalhadores de educação do município de Breves, no arquipélago do Marajó, ocupam desde a última segunda-feira a sede da Prefeitura da cidade em protesto por salários atrasados e o não pagamento do 13º salário. A Prefeitura Municipal informou que 70% das demandas dos professores já foram atendidas e que os salários dos profissionais concursados também já foram pagos. E até amanhã, os professores da zona rural devem ser pagos. A categoria está em greve desde o dia 30 de dezembro do ano passado e reivindica ainda o cumprimento do piso salarial, a implementação das jornadas de trabalho e a reforma nas escolas. Uma programação cultural está aberta em Belém em uma exposição com peças em neon. A artista plástica Keila Sobral apresenta letreiros florescentes que refletem a temática. Faço isso para chamar sua atenção. São palavras e frases em neon, aqueles letreiros comuns em entradas de restaurantes. A artista mescla o espaço expositivo como um campo de palavras existentes no jogo de afetos. A própria distância ao posicionamento dos objetos luminosos propõe relações pessoais entre as mensagens. Keila Sobral trabalha com instalações em neon em suas obras para demonstrar a intensidade das palavras. A artista visual começou seu percurso no início dos anos 2000 e de lá para cá vem participando ativamente da vida cultural em Belém. A exposição Faço Isso Só Para Chamar Sua Atenção está aberta ao público na Casa das Onze Janelas, em Belém. A estação das docas em Belém deve providenciar telas de proteção no guarda-corpo do piso superior do ponto turístico. A recomendação é dos núcleos do consumidor e de atendimento especializado à criança e ao adolescente e da defensoria pública para a proteção das crianças. A recomendação foi feita depois que a defensoria recebeu inúmeras denúncias de menores apoiados no guarda-corpo do segundo pavimento com risco iminente de queda. E outra exposição em Belém mostra um conceito peculiar de joias orgânicas. Elas são resultados de um trabalho de pesquisa do Ourives Teodoro Negrão. As peças foram criadas a partir de materiais orgânicos, como a palha da costa, oriunda do pé de Buriti, o ouriço de castanha do Pará e a sapucaína, que é oriunda da casca da sapucaia. Insumos coletados no rio Inhangapi, no nordeste do estado do Pará. O escultor e joalheiro paraense Teo Negrão é um entusiasta do conceito de joia orgânica, com a ideia que diz respeito tanto ao material usado na confecção da peça, quanto à estética. A exposição reúne dez peças, entre joias de prata com adornos e colares, e também cajados, cachimbos e objetos abstratos, experimentados a partir de formas utilizadas nas texturas da prata, adaptadas aos materiais coletados na floresta e no rio Inhangapi. Começou ontem a Semana Nacional dos Quadrinhos. O evento acontece no Centur e conta com uma vasta programação entre oficinas e bate-papos. Ao chegarmos ao segundo andar do Centur, já é possível entrar no mundo dos quadrinhos. Histórias de tempos antigos e também atuais se juntam em um mesmo ambiente, proporcionando contato direto das pessoas com diversas obras. Isso tudo faz parte da Semana Nacional dos Quadrinhos. Os quadrinistas que estão envolvidos na programação, eles começaram a frequentar a biblioteca desde pequenos, principalmente a Gibiteca, e aí a gente aproveita para celebrar com eles, para possibilitar que eles possam divulgar o trabalho deles, para dizer o que eles estão fazendo no mercado quadrinístico, e aí a gente promove esse evento justamente com esse objetivo, não só de apoiá-los, mas também fortalecer o trabalho realizado pela biblioteca através da Gibiteca. Alain é quadrinista há 20 anos. Começou a produzir quadrinhos pelo encanto e curiosidade. Comecei como leitor de quadrinhos. E aquela situação, uma coisa leva a outra, daqui a pouco já estava copiando os desenhos da revista, me vi desenhando, né? E hoje em dia eu sou um editor independente, publicando minha própria revista, que é a do Poderoso Máximos. Alexandre também é quadrinista, profissional do ramo há três anos. Seu primeiro contato com esse universo foi através de Alain, e assim como teve a oportunidade de aprender, também ensina outras pessoas. Hoje foi convidado a abrir a Semana Nacional com essa oficina de quadrinhos. A chance dessa de começar uma oficina, eu posso dizer que foi uma chance que eu quase não tive, né? E ela é muito importante. As pessoas têm procurado, as pessoas têm curiosidade, e elas ficam surpresas, né? De saber o quanto é ativo, de saber o quanto é consistente o mercado de quadrinhos, o ramo de quadrinhos. A oficina não é voltada para profissionais. São pessoas comuns, interessadas e encantadas pelo mundo dos quadrinhos. Aqui elas se divertem, mas também aprendem técnicas para contar suas próprias histórias. As técnicas estão ajudando o Fernanda. Eu tinha curiosidade para saber como se deveria realmente fazer um quadrinho, porque eu já tinha feito várias vezes, mas tinha muitos erros. Ana Júlia ainda não terminou sua história, mas já sabe o que quer desenhar. Eu sempre desenhei, e como é uma coisa mais... Eu queria desenhar mais, melhorar meu aprendizado, e também uma coisa mais estética. Eu não sei se vai ser um hobby, uma profissão. Eu só tive a ideia porque é um meio de passar o tempo. Eu já fiz, no Curvo Velho, um curso de desenho, livre assim, desenho. Só que aí eu parei um pouco de desenhar. Fiquei um tempo sem desenhar, mas li, li um livro. Aí eu passei todo dia aqui mesmo. Aí me falaram desse curso. Aí eu estou começando hoje, é claro. Aí eu estou passando aqui. Quem não conseguiu se inscrever e participar da oficina, ainda pode conhecer o universo dos quadrinhos em outros eventos. A exposição vai permanecer aqui no espaço até o dia 13 de fevereiro. Então as pessoas podem vir, visitar, participar, conhecer. E visitar também a biblioteca, a gibiteca, que é um espaço muito interessante. É aquele espaço que proporciona uma leitura diferente, uma leitura realmente que você vai ler por um prazer. Música Essas foram as notícias de hoje para dar sugestões e reportagens. Ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra logo mais em uma próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto